Olá caro amigo, você que nos acompanha aqui pelo canal Os Palotinos, seja muito bem-vindo ao nosso canal, você que já é inscrito, já deixa aí o seu like, também o seu comentário e compartilhe para que essa imprevista toda especial que temos hoje no nosso canal, chegue até mais pessoas. Você que está nos assistindo pela primeira vez no canal Os Palotinos, se inscreva, compartilhe, deixe seu like e também visite aí o nosso canal, pois temos muito conteúdo bom. No dia de hoje, temos a alegria de receber aqui no nosso canal Os Palotinos a presença do Monsenhor Denilson Geraldo, que foi nomeado pelo Santo Padre Papa Francisco, Bispo Auxiliar de Brasília. Bom Senhor, que é nosso confrado de palotino e hoje temos a grata alegria de tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Os Palotinos e que possamos neste momento ter uma conversa, um momento de descontração também, para que as pessoas, os nossos amigos palotinos possam conhecer um pouquinho mais do Senhor e da história do Senhor também. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João. Uma saudação então a todos aqueles que nos assistem pelo canal Os Palotinos. Fico muito agradecido pelo convite de estar aqui e conversar com vocês através desse canal, para que possamos então nos conhecer melhor e nos prepararmos também para esse momento importante para a nossa comunidade palotina, mas também para toda a igreja, que é justamente a ordenação de um bispo, né? Bom Senhor, como bem sabemos, o Senhor é de origem de Cornelio Procópio, do norte do Paraná. Então nós gostaríamos de conhecer um pouquinho a história pessoal do Senhor, né? Como que, quando o Senhor nasceu, como também foi essa inserção na igreja, né? O surgimento da vocação, do sentir o chamado de Deus para a vocação religiosa, palotina e também sacerdotal. Sim. Bem, a vocação sacerdotal, ela sempre nasce num contexto eclesial. Então, eu sou natural de Cornelio Procópio, na Vila Independência, onde fica o nosso noviciado Palotino, e naquele tempo, nos anos 70, nós tínhamos ali a nossa paróquia praticamente. Então, a nossa vivência paroquial era no seminário que havia uma capela para o atendimento da população ali em torno. E foi ali no seminário, então, na capela do seminário, que nós participávamos da missa dominical, do grupo de coroinhas, cruzada eucarística, depois grupo de jovens, e assim foi se dando a inserção na vida da comunidade. Nós tínhamos, então, um grande trabalho, uma grande... Minha família sempre teve uma grande presença na comunidade, os irmãos, tios, tias, as primas, os primos todos da nossa família, e nós participávamos muito da comunidade do seminário, que era, então, a nossa igreja de referência. E como foi que o senhor, então, desde quando o senhor começou a entrar, decidiu a entrar para o seminário? Como foi feito esse discernimento de entrar para a família Palotina e de se consagrar na sociedade do apostolado católico? Sim, eu... Nesse contexto eclesial, onde fomos formados na comunidade, mas a vocação mesmo, eu considero que ela teve um... o chamado, houve, foi na procissão de Sexta-feira Santa, de 1987. Em Cornélio Procópio, nós temos a procissão de Sexta-feira Santa, o senhor morto, com toda a diocese, ou menos as paróquias da cidade, não? E eu estava, então, na esquina da catedral, aguardando alguém, porque é uma multidão de pessoas, eu estava ali aguardando alguém que passasse, algum conhecido, para fazer, então, acompanhar a procissão. Nesse aguardar, na esquina da catedral, lá de Cornélio, estava vindo o nosso estimado e amado bispo, Dom Getúlio Teixeira Guimarães, acompanhado, justamente, do padre Heleno, que era o pároco da paróquia São Vicente Palotti. E quando eu vi os dois passando, eu senti vontade de ser padre. Ali, sim. E eu passei, e aí eu fui atrás dos dois, né? Eles estavam, então, paramentados, de alva e estola vermelha. E eu fui atrás dos dois, e a partir daquele momento, nunca mais esta ideia, ou isto me deixou tranquilo. E depois, eu comecei a conhecer melhor o noviciado, já convivia na nossa igreja, que praticamente era a nossa igreja paroquial, mas aí eu comecei a conviver na comunidade do noviciado. E aí, essa vocação foi sendo alimentada, até que, em dezembro daquele mesmo ano, eu ingressei, então, no noviciado palotino, em dezembro de 87, 1987. Eu atribuo, sim, que tenha sido um chamado de Deus. Um chamado de Deus, numa vocação, num contexto eclesial, evidente. Eu sempre, eu nunca tive dúvida desse chamado, não? Porque não foi algo que partiu de mim mesmo. Eu vi ali uma intervenção de Deus na minha vida e um chamado. Bem, e depois é alimentar essa vocação, que aí começou todo um percurso vocacional, em Cornélio, depois em Curitiba, no nosso seminário de filosofia e teologia, e aí a consagração perpétua e diaconato e presbiterato. Um ponto interessante, porque também eu escolhi que a ordenação fosse realizada na Catedral de Cornélio e Procópio, justamente devido a esta ligação eclesial e vocacional com a Catedral de Cornélio. Por quê? Além desse fato, né, que eu acabei de narrar, na Catedral de Cornélio, naquele tempo, quando eu nasci, em maio de 69, nós pertencíamos à Diocese de Jacarezinho. E, então, a Catedral de Cornélio era a matriz da cidade, não era a Catedral, era a igreja matriz da cidade. E foi ali que eu fui batizado, e depois eu fui crismado, já sendo Catedral, pelo Dom Domingos, fui batizado, então, pelo Padre Antônio Locke, que foi o primeiro pároco de Cornélio, e praticamente o fundador da cidade de Cornélio, o Padre Antônio Locke, palutino. Então, fui crismado pelo Dom Domingos, e depois recebi o presbiterato, o diaconato, também na Catedral, por Dom Pedro Fedalto, arcebispo de Curitiba, e o presbiterato por Dom Getúlio Teixeira Guimarães, nosso bispo, em 1997. Então, toda a minha história sacramental, ela está ligada à Igreja Catedral de Cornélio. Então, logo que saiu a nomeação, eu tinha que escolher o lugar para a ordenação, falei, então, com o nosso estimado bispo, Dom Marco José, que aceitou prontamente, ficou muito feliz, a quem eu agradeço também, ficou muito feliz com a possibilidade de realizar ali, na Catedral, a ordenação episcopal. Bom, senhor, nós sabemos que, para nós palotinos, antes de vir as ordenações e tudo mais, nós somos consagrados palotinos, né? Então, o senhor já tem mais de 25 anos de sacerdócio, então, consequentemente, o senhor tem mais tempo ainda de vida consagrada enquanto palotino. E para nós palotinos, o senhor se tornou um referencial em toda a comunidade palotina, a Sociedade do Apostolado Católico. Então, nós gostaríamos de pedir que o senhor pudesse dar um testemunho do que é ser palotino, e também contasse um pouquinho dos trabalhos que o senhor realizou na Sociedade do Apostolado Católico de um modo geral, inclusive, nos últimos anos esteve integrando o Conselho Geral em Roma. Então, o senhor pudesse compartilhar conosco um pouquinho dessa experiência. Sim. A minha primeira consagração foi em 1990, na paróquia São José de Vila Oficinas. O meu grupo de primeira consagração é o padre Diogo e o padre Odair Calizulato. Nós que fizemos juntos a primeira consagração. Depois, então, já são 33 anos de consagração palotina e 25 anos de sacerdócio. O ano passado, 2022, celebrei 25 anos de padre. A vida palotina é uma graça muito grande, a vida primeiramente comunitária, porque nós palotinos, nós temos por carisma a vivência da nossa vocação comunitariamente. Então, um palotino somente em algumas exceções deveria residir sozinho. Um palotino sempre vive em comunidade e praticamente essa vai ser a primeira vez agora como bispo auxiliar de Brasília que eu vou estar um pouco mais distante da comunidade palotina, porque eu sempre estive, desde que nasci, nasci perto do noviciado, sempre próximo aos padres palotinos, toda a minha formação e tudo. Então, vai ser a primeira vez que eu praticamente me distancio um pouco mais, geograficamente, mas não no coração e nem espiritualmente, evidentemente. E aí, então, eu fiz a caminhada vocacional, depois da primeira consagração, com os estudos, a profissão perpétua, que nós também realizamos lá em Curitiba, e depois o diaconato que eu exerci na paróquia de Martinópolis e presbiterato, os primeiros anos de padre, também em Martinópolis. Aqui envio uma grande saudação. Foi um tempo magnífico. Martinópolis como diácono, depois vigário, depois administrador da paróquia de Martinópolis. Era muito jovem e foi um tempo muito bonito. Em Martinópolis, eu trabalhei por três anos, praticamente, e depois o provincial da época, o padre José Elias Fadu, me transferiu para São Paulo, onde eu comecei a trabalhar na paróquia São João Batista e também na creche São João Batista. Esta foi uma outra experiência muito bonita de administrar uma creche. No início eram 280 crianças, depois nós aumentamos o número de crianças, porque tinha uma fila muito grande e aumentamos, eram mais de 400 crianças a creche São João Batista e a paróquia também era uma paróquia muito grande com muitos casamentos. aos sábados, quando eu cheguei na São João Batista, nós tínhamos sete casamentos todo sábado. Era um grande trabalho esse de inserimento, de inserção junto aos casais, aos jovens casais, encontro de ECC e a paróquia São João Batista tinha um grande trabalho nesse sentido. Nessa ocasião, eu tive a oportunidade de começar a estudar direito canônico e residindo então na Casa Provincial na Comunidade dos Padres, porque nós éramos ali em quatro paróquios, mais o Provincial, o Economo, então nós formávamos uma comunidade sacerdotal, que foi muito bom, foi uma grande experiência essa Comunidade Sacerdotal, Palotina, na Casa Provincial, em São Paulo. Concluído esse trabalho na Paróquia São João Batista, na creche São João Batista, eu fui então concluir os estudos em Roma, fazer o doutorado em Direito Canônico. Nesse período, em Roma, eu convivi então na paróquia Rainha da Paz, em Hóstia, perto do mar, em Roma, e depois na Casa Provincial, junto com a Província Italiana, em Roma. Também foi um período de estudos muito bom, do doutorado, e na convivência também com os confrades lá da Província Italiana. Concluído o tempo de estudos em Roma, que eu tive também a oportunidade de visitar não só Roma, mas muitas casas nossas, também na Alemanha, Portugal, Irlanda, foi um período muito rico de conhecimento da Comunidade Palotina na Europa. concluído o período de estudos em Roma, eu voltei para o Brasil e comecei a trabalhar na Faculdade de Direito Canônico de São Paulo e logo em seguida também na Faculdade da Universidade Salesiana de São Paulo e depois na Pontifícia Universidade Católica na PUC de São Paulo. O período na PUC de São Paulo foi um período muito produtivo, muito bom. eu passei por diversos departamentos, coordenações dentro da PUC, também alguns trabalhos junto à Reitoria da PUC e no grupo também de pós-graduação em Estrito Censo da Teologia, que também trabalhei produção de artigos e tudo. Foi um período riquíssimo na PUC de São Paulo e aí então veio a minha eleição para o Conselho Geral da nossa comunidade. então eu deixei todo o trabalho acadêmico e fui então para o trabalho de cúria. O trabalho do Conselho Geral é sempre um trabalho administrativo. No Conselho Geral foi também eu também gostei gostei muito porque foi a oportunidade de conhecer os paulotinos no mundo inteiro. No mundo inteiro. Não somente pelas visitas que nós fazíamos mas também por todos os assuntos que chegavam no Conselho Geral de todas as províncias e que aos poucos foi dando assim uma uma visão muito panorâmica e muito boa da nossa comunidade palotina. E um aspecto que eu saliento que foi muito positivo é de verificar como a vida da comunidade palotina é uma vida bastante similar em todas as partes do mundo. É evidente que cada um traz a sua característica cada província tem a sua identidade mas nós temos uma identidade algo muito similar em todo o mundo. E o que é essa similitude? Eu atribuo que na comunidade palotina nós temos algumas características. Primeira os nossos padres estão muito bem inseridos nas dioceses e isso vem do fundador porque o nosso fundador queria isso pediu isso o nosso fundador viveu assim muito próximo do seu bispo que era o bispo de Roma evidentemente o Papa mas São Vicente Palotti era muito integrado na diocese de Roma e isso também é uma característica dos nossos padres no mundo inteiro estão muito bem integrados nas dioceses e depois existe também na formação dos palotinos no mundo inteiro um certo equilíbrio essa palavra equilíbrio me agrada muito os palotinos tem um certo equilíbrio na nossa formação em todas as partes do mundo isso eu pude ver pude constatar que é um modo então de é um modus operandi podemos dizer assim e também da formação que os palotinos tem essa proximidade com os nossos bispos e com as dioceses concluído o trabalho no conselho geral a assembleia o capítulo geral nossa assembleia o ano passado eu fui então permaneci em Roma para concluir alguns estudos junto ao tribunal da rota romana que eu havia começado e gostaria de concluir o provincial me deixou o padre José Lino me deixou então concluir os estudos em Roma e foi nesse período então que veio o chamado para a decisão do Papa Francisco de me nomear bispo dentro dos trabalhos dos palotinos eu atribuo uma parte o nosso carisma devido a a universalidade do nosso carisma nós somos chamados sociedade do apostolado católico então o que que é o carisma palotino é onde a igreja tem necessidade ali deveria ter um palotino essa é a universalidade do nosso carisma não então aonde a igreja precisa ali deveria ter um palotino e esse sentido também da união da UAC com quem o grupo da UAC com quem eu tive a oportunidade de trabalhar em Roma também lá no na casa geral no secretariado geral para a UAC trabalhei todos esses anos no secretariado da UAC também foi uma experiência muito boa e essa interação então com os leigos a formação do laicato tudo isso integra o nosso carisma como palotinos o senhor dizia que estando em Roma concluindo os estudos veio então a nomeação do Papa Francisco para ser um bispo da igreja atuando desenvolvendo o seu trabalho pastoral junto ao arquidiocese de Brasília nós gostaríamos que o senhor descrevesse um pouquinho como é a experiência de passar por este chamado a vocação para o padre para o religioso nós damos o nosso sim a Deus para o bispo o santo padre faz a nomeação então como foi para o senhor receber este chamado do santo padre para auxiliar junto ao arquidiocese de Brasília como bispo então o que nós recebemos é a decisão do santo padre então a nomeação para o episcopado é uma decisão do Papa que nos é comunicada a decisão através da anunciatura e tudo mas o que é mais característico dessa decisão é que o Papa ele considera útil para a igreja útil para esse ministério então longe de ser uma ascensão de carreira de promoção todas essas coisas é um ministério a serviço da igreja e que o Papa então considera útil para isso é isso que é importante considerar na vocação para o nesse chamado para o episcopado a utilidade então para no caso para a igreja de Brasília especificamente para o cardeal de Brasília o Dom Paulo César Costa com quem eu irei servir diretamente como bispo auxiliar e numa filial obediência a ele também o esta a vocação então portanto a vocação palotina ela permanece não isso que é mais importante como bispo muda algumas relações na comunidade mas eu continuo plenamente palotino eu não saí da comunidade nem deixei a comunidade e nem fui demitido da comunidade tá bem então a eleição e a nomeação e agora também a ordenação episcopal nos coloca numa outra relação com a comunidade mais pertencente e continuo assinando SAC membro da Sociedade Apostolado Católico e com a graça de Deus e com a vocação que o Senhor nos chamou para a para a comunidade palotina e como palotino o Senhor na Arquidiocese de Brasília auxiliando Dom Paulo como que o Senhor pode também imprimir o caráter o carisma palotino junto àquela diocese junto ao clero o clero da Arquidiocese de Brasília junto ao povo de Deus da Arquidiocese de Brasília o ser palotino tem também influência como um bispo dentro dessa comunidade de Ossensão não é? Ah, evidente por quê? porque o o ministério ele é uma continuidade daquilo que a gente vem fazendo evidente que é uma outra dimensão são outras coisas que entram mas o ministério psicopal é uma continuidade da pessoa que vem não? e o modo de ser palotino eu penso que e eu tenho certeza que sim o carisma palotino é o serviço à igreja então onde Dom Paulo sentir que eu sou necessário ali eu estarei o carisma palotino é o serviço é servir a comunidade então e quando a gente serve a comunidade nós estamos sempre em comunhão com o superior então não é o serviço à comunidade daquilo que eu pessoalmente considero mas aquilo que a igreja precisa então quem é nomeado pároco vai servir como pároco nomeado por quem? vai ser nomeado pelo bispo de Ossensano mas um palotino é sempre indicado pelo superior provincial então o reitor provincial indica e aí então o bispo nomeia então se eu uma vez nomeado pároco reitor de um seminário diretor espiritual vigário paroquial não importa o importante é nós mantermos sempre a unidade da comunidade através do serviço e a unidade se faz então na obediência então a obediência é fundamental para a unidade da igreja não? e para a nossa realização pessoal porque quando nós somos obedientes ao superior aquilo que nos foi solicitado uma obediência evidentemente sempre expondo o nosso ponto de vista que não é um problema sempre podemos e devemos expor mas a obediência ela nos leva sempre a unidade e a unidade da igreja é também uma felicidade interior nossa porque quando realizamos aquilo que nos foi pedido também isso nos dá uma grande satisfação também nos dá uma grande alegria eu penso que um dos grandes problemas às vezes na vida eclesial seja como bispo seja como padre seja como leigo é querer fazer um caminho individual o caminho individual nunca dá certo não sempre em comunhão com a igreja evidente que cada um tem as suas qualidades e os seus os seus méritos mas essas qualidades a serviço da comunidade que nos ajuda tanto e que é um serviço então para principalmente para os mais pobres para os mais simples para as pessoas que mais precisam e ali como diz o santo padre o papa francisco a presença da igreja é fundamental com a nomeação para bispo o senhor precisa então escolher um lema episcopal que caminhará com o senhor durante todo o trabalho e também precisa se elaborar um brasão esse brasão juntamente com o lema transmite uma mensagem então nós temos tanto aqui no estúdio como você em casa irá acompanhar mais próximo o brasão que o senhor elaborou juntamente com o lema que escolheu então nós gostaríamos que o senhor falasse um pouquinho deste brasão de como foi para chegar a este brasão e também com o lema episcopal que o senhor escolheu então todas essas coisas a gente tem que aprender logo após a nomeação temos que eu particularmente tive que aprender como faz o que se faz mas foi um aprendizado muito interessante bem eu queria escolher uma bem-aventurança uma das bem-aventuranças isso já estava dentro de mim escolher uma das das bem-aventuranças que eu acho que é o núcleo do evangelho não e principalmente quando nós vivemos testemunhamos as bem-aventuranças é uma graça de Deus muito grande e aí escolhi então bem-aventurados os pacíficos porque serão chamados filhos de Deus né bem-aventurados os pacíficos por quê? porque não somente hoje mas o mundo sempre precisou de pessoas que transmitissem a paz uma paz que não vem de um apenas de um acordo entre pessoas mas uma paz que vem do encontro com Deus e o encontro com o próprio Jesus Cristo então bem-aventurados os pacíficos e no brasão contempla então alguns elementos seja da vida palotina e da minha história pessoal também da vida palotina temos ali a imagem de Nossa Senhora o símbolo de Nossa Senhora as chamas de Pentecostes que é justamente o centro do nosso carisma o dia de Pentecostes em que os discípulos juntamente com Maria Santíssima recebem o dom do Espírito Santo o cenáculo não? o novo cenáculo que essa esta teologia do cenáculo foi tão bem desenvolvida nos últimos anos na nossa comunidade palotina e eu acho que é uma grande contribuição também para esse momento eclesial que o Papa Francisco insiste numa igreja sinodal e nós palotinos por carisma nós somos uma igreja sinodal porque é justamente o cenáculo que a igreja que vai ao centro tendo o centro Maria Santíssima junto com os apóstolos depois também no no brasão tem um ramo de café nós temos ali o ramo do café da árvore do café por quê? porque Cornélio Procópio é a minha origem de cidade tem ali a Cornélio nos anos 60 ela foi a capital mundial do café até hoje o café para a cidade de Cornélio Procópio é uma grande referência econômica e também para a agricultura em torno da cidade então esses são símbolos que entraram no no brasão mostrando então a minha origem de cidade e também a minha referência à comunidade dos padres e irmãos paulotinos de toda a família paulotina que está representada ali em Maria Santíssima Rainha dos Apóstolos o lírio ele representa a pessoa de São José que traz dois significados primeiramente para nós paulotinos a nossa nosso carisma em São Vicente de Palote sempre foi muito próximo à espiritualidade de São José aquele servo silencioso humilde que serviu a família de Nazaré São José é o patrono universal da igreja e que a figura do bispo é também aquele de cuidar da igreja como José cuidou da família de Nazaré os outros elementos do brasão a cruz o chapéu são elementos característicos da do brasão episcopal que traz então os bispos muito bem nós já vamos caminhando para o fim da nossa da nossa conversa e gostaria então de deixar agora o espaço aberto para o senhor para que possa convidar as pessoas que nos acompanham que assistem essa entrevista para a ordenação episcopal do senhor que já tem data horário e local marcados sim então a ordenação será no dia 15 de abril na catedral de Cornélio Procópio às 16 horas às 15 horas iniciaremos o santo terço estão todos convidados se a catedral ficar pequena ou se encher a catedral terá também uma estrutura do lado de fora da catedral tá bem para acolher a todos para acomodar a todos então podem quem desejar pode ir para a celebração que eu espero que todos possam estar dentro da igreja mas se isso não for possível fora da igreja será também terá as acomodações então dia 15 de abril às 16 horas na catedral Cristo Rei de Cornélio Procópio Bom senhor para nós é uma alegria pelo que nosso canal muito obrigado pela oportunidade e considera nós essa entrevista sem sombra de dúvidas um momento único também uma alegria para nós enquanto palotinos e enquanto igreja pela nomeação do senhor enquanto bispo da igreja a serviço da igreja de Brasília especificamente então os nossos cumprimentos ao senhor por essa nomeação e desejamos que Deus continue abençoando o ministério do senhor que possa desempenhar com bastante empenho carinho com a diocese de Brasília auxiliando o cardeal Dom Paulo para nós uma alegria muito grande mais uma vez muito obrigado que o senhor também possa se despedir dos nossos seguidores e conceder a sua bênção a nós Obrigado João obrigado a todos aqui do seminário paulotino de Londrina e que colaboram para a divulgação do canal paulotino muito bem eu fico imensamente feliz estar aqui com vocês conversando pessoalmente também com todos que participam do canal e pedir as graças de Deus principalmente a oração de cada um tá bem especialmente dos doentes e a das crianças os doentes porque a oração dos doentes tem uma grande eficácia e também das crianças não pedir para as crianças rezarem pelo novo bispo tá bem as crianças talvez não vão saber muito bem mas a oração delas de todos nós Deus escuta Deus ouve mas principalmente das crianças e dos enfermos existe uma predileção do Senhor então a gente pede a benção de Deus a todos nós as nossas famílias para que possamos sempre viver o evangelho e o apostolado universal isto é aonde a igreja houver necessidade ali então um paulotino padre irmã irmão um leigo é sempre chamado a estar presente e levar a evangelização que Deus abençoe a todos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém por intercessão de Nossa Senhora a Hainha dos Apóstolos muito obrigado a você que acompanhou conosco essa entrevista o nosso muito obrigado não deixe de acompanhar os nossos conteúdos no nosso canal Os Palotinos Deus em tudo e sempre e sempre